É que ficar em rosto é uma experiência incrível, você já sabe. Agora, imagina ter a oportunidade de se hospedar em um dos melhores rostos do Rio de Janeiro e ainda trocar pontos por reservas gratuitas. Se você tá pensando em um Promiste, você já veio para o Promiste alguma vez, você precisa primeiramente fazer o seu cadastro no nosso site do Programa de Pontos. Então vou deixar pra vocês aqui na nossa bio o site pra vocês se inscreverem. Então vocês vão entrar nesse site e vão fazer o cadastro de vocês e a partir do momento que vocês finalizarem o cadastro de vocês, vocês já vão ganhar 100 pontos ali. Depois que você tá cadastrado, você consegue consumir coisas aqui dentro do Místico Bar. E a cada R$1 que você gasta, você ganha 1 ponto. E agora a nossa super novidade é que você também pode indicar pessoas ao Programa de Pontos. Cada vez que você indica uma pessoa, você ganha 10 pontos, aquela pessoa ganha 100 pontos e na primeira consumação do seu amiguinho que você indicou, você ganha mais 50. Ai meu Deus do céu, agora eu tenho um monte de pontos, eu indiquei uma galera, consumi várias coisas, o que eu faço? Pera, vamos lá. Desde o momento que você começou a acumular os seus pontos, você pode trocar eles por vários tipos de prêmios diferentes. Ah, eles por diárias gratuitas no Místico, que são a partir de 800 pontos. Você pode trocar por cafés da manhã, você pode trocar por caipirinhas, congressos pra festas, trilhas, aulas de surf e até mesmo transfers pra ilha grande. Tá pensando em vir pra Místia? Ó, fala sério, hein? Faz a tua reserva direta e não se esquece de fazer parte do nosso Programa de Pontos. Ó, te vejo aqui.